Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês né? E o tempo aí, também tá meio chuvoso? Olha só, como é que tá o tempo aqui em Sobralha? E o que a gente tá fazendo hoje? Hoje nós vamos começar aqui a preparar essa área da horta né? Onde a gente vai aproveitar essa área. E pra quem já tá curioso como vai ficar aqui, já clica aí em gostei, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever também no nosso Instagram, arroba Criatório Neves e compartilha o vídeo com os amigos, pra eles conhecerem como que é o Criatório Neves. E vamos ao vídeo! Olha só turma, o que a gente tá preparando e fazendo aqui ó. Na traseira do galpão, a parte onde praticamente tá desaproveitada né? Não tá fazendo nada, a gente tá começando a preparar uma área aqui, onde a gente vai soltar as aves que estão doentes. Uma ave que adoeceu, a gente traz pra cá e aí faz o tratamento aqui. Então ó, já fincamos aqui as madeiras, já tá no jeito. Já tem aqui toda a madeira no jeito, que eu já tinha aqui no sítio mesmo. E estamos fazendo um tampado aqui, depois nós vamos acertar o terreno. Ó, tudo madeira que eu já tinha aproveitado aqui em outras áreas. Olha lá, a tela, a mesma coisa. Nós vamos aproveitar essas telas aqui, pra ficar bacana. Então vai ser uma área pra quê? Uma área onde que qualquer ave que adoecer lá pra dentro, a gente traz pra cá. Deixa uma área externa pra eles tomarem um solzinho, etc. Juntamente com o tratamento adequado. Então a gente vai tratar das aves direitinho, separar e isolar das outras aves. Essa área, ela é imprescindível. Eu tenho ela hoje, mas ela tá lá pra início do criatório. Aqui eu vou trazer pro final dele. Então tá aqui atrás do galpão, não vai ter nenhuma outra ave que vai ter contato com ela. O sol aqui de tarde, ele machuca bastante, mas eu vou proteger ele direitinho. Fiz ele mais largo, proteger com tela direitinho, com lona, com madeira. O que for preciso pra poder dar um conforto térmico bacana. E ao mesmo tempo, aqui é uma área nos fundos. Então é uma área que poderia correr o risco assim de alguém vir aqui pra roubar, etc. Mas a gente tem câmera ali. Tem câmera ali. Eu vou colocar agora uma aqui, ó. E aí vai tá bem protegido em relação... Ou ali em cima aqui, ó. Vai tá bem protegido também em relação a isso daí. E as aves doentes, a pessoa vai roubar uma ave doente, ele vai morrer todo, né? Então acho que ele vai pensar duas vezes. Aqui vai ter mais as aves doentes mesmo. E esse resto aqui vai ser tudo horta. Olha como é que a horta vai ficar bacana. A horta é grande. O esterco tá ali já no jeito. Essa horta aqui é grande, ó. Vai ficar muito bacana essa horta. Muito grande. Vai caber bastante legumes, folhagens e também ervas medicinais que a gente vai trazer pra cá. E aproveitando os espaços, né? Aproveitando os espaços aqui onde que, por exemplo, naquela área ali tava praticamente perdida. Então eu vou aproveitar aquela parede. Já vai ser os fundos. E o restante é uma área que não ia fazer nada. Pensamos em fazer a horta e agora, além da horta, estamos fazendo essa área pra guardar as aves doentes. Eu posso até pensar em fazer daqui, ó, até aqui. É uma ideia também que a gente pode tentar botar aí, né? Em prática. E aí vai ser uma área grande. É um serra aqui pra eu tentar fazer assim e tal. Vamos ver. Talvez eu salte ali o meio, que ali tem a parte de água, tá ali. Talvez eu salte aquele meio ali. Comece aqui de novo e faça uma outra parte aqui. É uma coisa a se pensar. E material a gente tem, gente. Tem telha aí, a gente tem madeira, a gente tem tudo aí. A gente aproveita a coisa que já tem no sítio. Não gasta muito dinheiro e, ao mesmo tempo, deixa um espaço bacana pra poder colocar as aves. É isso aí, tum, vamos orientar o pessoal, eles estão tomando couro danado com a escada lá, lá. Eee, gordinho, viu? Olha lá, todo bonitinho hoje, ó. Todo informizado. Tá tomando couro ali com a escada, eu vou lá orientar eles lá. Valeu, turma, tenho que ficar aqui agora. Um abraço e até o próximo vídeo.